Toda a nossa glória está na cruz do Senhor, Deus está na nossa salvação, a vida em Cristo, o rei sábado. Eis o óleo para os enfermos, eis o óleo para os catecúrbios, eis o óleo do Santo Crisma, eis o óleo para os catecúrbios, eis o óleo para os catecúrbios, eis o óleo para os catecúrbios. Toda a nossa glória está na cruz do Senhor, eis o óleo para os catecúrbios de Deus. Obrigado.